Mais Praia Pra que, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que De que serve essa onda que quebra E o vento da tarde De que serve a tarde Inútil Paisagem Paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem As flores que Nascem Pelo caminho Se o meu caminho Sozinho É nada 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 E aí Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores Que nascem pelo caminho Se o meu caminho Sozinho É nada 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 É nada